Música Fazer pesquisa de preço antes de ir às compras pode ajudar a fazer uma grande economia no caixa. O desafio é conseguir tempo para percorrer vários estabelecimentos. Um aplicativo do mercado mineiro promete ajudar o consumidor nessa tarefa. Fazer compras nem sempre é uma tarefa fácil. Os preços podem mudar de um dia para o outro. Só neste ano, o tomate ficou 80% mais caro. Já o açúcar cristal teve queda de quase 6%. Por isso, é importante pesquisar antes de encher o carrinho. Cada estabelecimento tem um preço diferente. A gente escolhe o lugar que tem desconto. Com a correria do dia a dia, fica difícil visitar vários supermercados antes de comprar. O mercado mineiro aproveitou a experiência em controle de preços e desenvolveu um aplicativo para ajudar o consumidor. Muitas vezes você está precisando de um determinado produto. Você abre o aplicativo geolocalizado, ele já te informa onde tem mais próximo aquela oferta. Inclusive com questionamento de consumidores se é uma oferta verdadeira ou não. A ideia do aplicativo é que ele seja colaborativo, que o próprio consumidor contribua com informações. E é muito simples. Ao chegar no supermercado, basta tirar uma foto daquilo que quer ser anunciado e dar informações básicas, como o nome do produto, o preço e o nome do estabelecimento onde ele foi encontrado. Além dos consumidores, os analistas do mercado mineiro também compartilham preço e promoções pelo aplicativo. Os empresários também podem usar o aplicativo para divulgar suas promoções. Nesse caso, os valores serão conferidos pelo órgão. É bom porque se tiver com o estoque perto de vencer, você já põe um preço melhor e a mercadoria gira mais rápido. Todo mundo sai ganhando. A limpeza cuidadosa dos alimentos garante a retirada de micro-organismos, mas não de agrotóxicos. Por isso, uma pesquisadora aqui de Belo Horizonte desenvolveu um produto sustentável que é eficaz na retirada de pesticidas. Confira na reportagem de Ana Flávia de Oliveira. Os agrotóxicos, também conhecidos como pesticidas, estão presentes em grande parte das frutas, legumes e outros vegetais que consumimos. Na esperança de retirá-los dos alimentos, as pessoas apostam em soluções caseiras. Lavo na água corrente, deixo de molho com vinagre, uns 15 minutos, depois enxago bastante. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva fez um dossiê em parceria com a Fiocruz e outras instituições de pesquisa e percebeu que os agrotóxicos não contaminam apenas os alimentos. Eles também estão presentes nos solos, na água da chuva, no lençol freático e até no leite materno. E a Anvisa constatou que 64% dos alimentos que consumimos também estão contaminados. O dossiê destacou ainda o nível médio de contaminação em amostras de alimentos dos 26 estados. O pimentão aparece com maior índice de contaminação por agrotóxicos, com 91,8%. Na sequência vem morango, pepino, alface, cenoura, abacaxi, beterraba e mamão. O que muitos não sabem é que não é possível tirar os pesticidas dos alimentos apenas com uma limpeza cuidadosa. A pesquisadora desenvolveu esta espuma rígida. O produto remove os agrotóxicos sem alterar as propriedades nutricionais dos alimentos. Nós simulamos um sistema contendo pectina, que é uma substância comumente presente nos frutos. E daí, ao inserir essa espuma nesse sistema, ela foi capaz de remover os pesticidas de uma forma seletiva e sem comprometer as funções nutricionais dos alimentos, ou seja, sem remover praticamente a pectina. A pesquisa constatou eficiência de até 95% na remoção dos agrotóxicos. O material é considerado sustentável porque utiliza produtos naturais e outros que até então não tinham utilidade. Além de retirar os pesticidas dos alimentos, a espuma tem baixo custo. Ela é originada de um reagente à base de óleo de mamona. E além desse reagente de óleo de mamona, foi possível dispersar um resíduo da indústria petroquímica sobre a superfície dessa espuma, né? Pra quê? Pra aumentar ainda mais a eficiência de remoção dos pesticidas em alimentos e em amostras de água. 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos em exercício. Esse dado reforça a necessidade de mudança nas próximas eleições. Mas para que o quadro possa ser transformado, é fundamental que o eleitor se preocupe em conhecer o passado e as propostas de cada candidato. Quando o assunto é candidato político, o que não falta é opção para escolher. Só em Minas Gerais, o TRE recebeu 2.342 registros de candidatura. O eleitor tem que desenvolver métodos para encontrar a melhor opção. Olha o perfil dele. O que ele fez esses últimos anos de bomba à população? Está fácil escolher. Difícil demais, viu? Pelos bons feitos que ele já fez. Mas no momento não está difícil. E existem ferramentas para ajudar na pesquisa. A internet é a grande fonte de informação, sem a menor sombra de dúvida. E nisso a gente precisa elogiar o trabalho da justiça eleitoral, que tem um setor de tecnologia de informação que é muito avançado. Lá no sistema de divulgação das candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos, por exemplo, informações sobre quem é o candidato, qual é a profissão dele, qual é a idade dele, qual é a declaração patrimonial desse candidato. E nos casos dos candidatos que vão disputar o governo e a presidência da República, também o plano de governo desses candidatos. É muito importante que o eleitor se conscientize. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva Big Idea apontou que 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos em exercício. Para 95% dos entrevistados, falta transparência para os políticos. 86% deles acreditam que os políticos não estão preparados para ocuparem os cargos. Mas muita gente ainda não entende a importância do processo eleitoral. Ah, eu voto em qualquer um. As manifestações do cidadão em busca de mudança se tornaram frequentes nos últimos anos. Gritos contra a corrupção, privilégios de quem ocupa cargos públicos. Mas a mudança só será possível quando houver a conscientização do eleitor. O Congresso Nacional representa o povo. Não existe nenhum sistema paralelo que simplesmente derrama lá no Congresso Nacional pessoas desconectadas do povo. Então a gente tem que ter um cuidado, porque não há democracia senão pela política. A política tem que ser fortalecida. E a gente tem no sistema brasileiro uma dificuldade maior para o eleitor, porque de fato a gente não tem mais propaganda eleitoral. O tempo de debate é um tempo muito curto. Então o eleitor não tem à sua disposição um espaço de liberdade de informação, de liberdade de debate, muito largo. A Arquidiocese de Belo Horizonte publicou no site um comunicado esclarecendo aos fiéis que não indica nomes de candidatos para serem ou não votados ou partidos, pois acredita que cada um deve exercer a sua liberdade de escolha, esperando-se que esse exercício alcance as metas do bem e do efetivo reestabelecimento da credibilidade na política. Qual o futuro da escola? Ela está preparada para as novas gerações? Os questionamentos são em relação aos chamados alunos do futuro, estudantes com habilidades cada vez mais multifacetadas e que precisam de professores e um sistema educacional preparados para essa nova realidade. Você acompanha agora uma reportagem que vai mostrar um pouco mais de quem são os alunos e como esses educadores estão enfrentando esse desafio. Hoje os alunos chegam às escolas com múltiplas habilidades tecnológicas, o que coloca para os educadores uma questão importante. Como inovar o modelo tradicional de ensino e transformar os alunos em protagonistas do próprio aprendizado? A tecnologia está aí, ela está na mão do estudante através de um smartphone. Smartphone, se a gente olha, tem muito mais tecnologia embutida ali dentro do que tinha no computador que levou o homem à lua. Escola é lugar de informação e de comunicação. Pensando no aluno do futuro, uma escola em Belo Horizonte inaugurou um novo espaço de aprendizagem. Desde 2017, um grupo de trabalho formado por professores e especialistas discutem sobre a atualização curricular. Se a gente hoje vive numa sociedade onde a interação e a comunicação regem as relações, a escola tem que romper com a sua lógica de transmissão e recepção que sempre existiu nas relações professor-aluno e na forma de ensinar e aprender. Segundo a pedagoga Valéria Castro, a formação integral pressupõe que a escola trabalhe todas as dimensões do sujeito, que são os aspectos cognitivos, sociais, psicológicos e ético. Quando um professor ensina matemática, por exemplo, que ele vai ensinar a divisão ou a multiplicação, ele tem que pensar que naquela situação o aluno também está resolvendo problemas. A centralidade do papel do professor, como aquele que detém o conhecimento, como aquele que faz pergunta, como aquele que ensina, precisa ser rompida. Segundo especialistas, a tecnologia potencializa a forma de pensar ao mesmo tempo que é um recurso de aprendizagem. Por aqui, tudo é intuitivo. As divisórias, por exemplo, são móveis. E este é o sistema automatizado, onde o professor controla todo o aparato tecnológico da sala de aula. Aluno do segundo ano do ensino fundamental, Henrique participou de uma aula experimental de matemática. Ele disse não gostar da disciplina, mas aprovou o uso de vídeos e outras ferramentas. A aula fica bem mais divertida, um pouco mais agitada também. Passaram uns vídeos, umas duas vezes cada um. A gente usou o Mangarai, que não sei se você sabe, que é um jogo de matemática. E a gente fez alguns fatos com a professora e tudo usando a tecnologia. Victor Assis é aluno do segundo ano do ensino médio. Ele participou de um teste de História e Geografia e afirma que o ensino híbrido desenvolve o intelecto do aluno. Nessa aula do teste, o que aconteceu foi basicamente os professores respeitando as capacidades individuais de cada aluno. Eles deram para a gente possibilidades que a gente poderia selecionar de forma completamente arbitrária para aprender. Isso é muito mais efetivo, possibilita muito mais o crescimento dos alunos, porque ninguém consegue aprender de forma igual. O programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais Horizonte Notícia pelo canal 30 HDTV. Para assistir novamente a edição de hoje, basta acessar o tvhorizonte.com.br. Um ótimo fim de semana para você! Legenda Adriana Zanotto